Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e meto fora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e meto fora Pula, foi, pula, cavalo, pula, cavalo e boi Coração pulando o peito, lembrando a boca E foi, foi felicidade, felicidade sim Coração pulando o peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pulando o peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e meto fora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e meto fora Eu me amarrei 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 Tô amarado nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarado nessa paixão Ela me agarra Tô amarido tão gostoso O meu corpo pega fogo É demais essa mulher Choração pulando o alí Lutado nela a noite inteira Ela já é isso que ela quer Eu me amarrei 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 Eu tenho vocês no meu coração Eu me amarrei 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 Eu tenho vocês no meu coração Pode passar o rodo e me mandar embora Que eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rodo e me mandar embora Que eu vou continuar dançando do lado de fora É capô, aqui nesse bailão É capô, é festa de peão Tem celeja, me olha, arrasta a pé Tá bonito, tá gostoso, nunca vi tanta mulher Tá bonito, tá gostoso, nunca vi tanta mulher Pode passar o rodo e me mandar embora Que eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rodo e me mandar embora Que eu vou continuar dançando do lado de fora Torno nela e era tudo em mim Me dá, meu Deus, fica melhor assim Essa dança vai dar onda girar Hoje só volto pra casa quando essa moça deixar Hoje só volto pra casa quando essa moça deixar Siga meu Deus, meu Deus, meu Deus A CIDADE NO BRASIL